Bem-vindo a mais um vídeo do canal de tutoriais Bem, vocês me pediram um tempo atrás Mas eu resolvi trazer Olha só que eu vou mostrar pra vocês aqui Que tá pegando do telefone Rodando liso Que eu vou botar no Retro Game Beleza? Hoje eu vou mostrar pra vocês como vocês conseguem E... Mano Tá ótimo, da hora Que os deuses do Olimpo Estejam comigo Então sim, sem mais estresse Sem essa enrolação toda aí Como vocês podem ver Eu vou fazer isso aqui pra vocês, tá? Deixa eu dar uma pausa aqui rápido e fechar algumas coisas Bom, eu vou fazer isso aqui com vocês É o seguinte Primeira coisa que vocês vão fazer aqui É baixar na Play Store Vamos aqui Na Play Store, tá? Olha aí Play Store Aqui, olha aqui no Play Store E vocês vão baixar o emulado de PS2 Ah, eu esqueci o nome do aplicativo Pera aí O nome do aplicativo é... Ah, é... É o melhor que você pode utilizar Você baixa de graça Você não paga, beleza? Então já fica assim Alguém falar Você vai ter que pagar mentira É de graça Então aqui eu vou limpar os meus dados Que eu quero mostrar pra vocês Não deixe o link de ISO Vocês vão ter que procurar, valeu? Procure... Tudo bonitinho Na Play Store é de graça Vocês podem baixar o emulador, tá? E assim que vai ser, beleza? Então porque eu não estou colocando O YouTube tira É só colocar esses links aí Então aqui vamos lá Primeiro você vai abrir Ele vai mostrar essas opções pra você, tá? Apenas algum espaço pra configuração necessária Tá? Você clique em avançar É... Leia atentamente Eu não vou ler nada E vou aqui em avançar É... Padrões, tá? Use se tiver um dispositivo Médio, alto Use se você... Padrões, rápido Ou inseguros Como é um médio, alto Então eu vou colocar aqui No médio, alto Aqui você importa a BIOS, tá? Você vai baixar a BIOS PS2 Procure a BIOS Na peça que eu não tenho Pra dar pra vocês a BIOS Então aqui, ó Você vai colocar Beleza? E vai Clicar aqui Clicar em avançar Diretório do jogo Eu não... É... Diretório do jogo Eu vou colocar aqui, ó Na pasta de jogos Vou clicar aí no meu cartão de memória E onde tá meu cartão de memória Aqui Na parte do retrô E vou achar o PS2, tá? Um Pzinho PS2 Aperto aqui Permito Tá? Avanço Configuração de concluído finalizada Já está com o GoldFoA Em dublado Clicou aqui Agora é só aproveitar O Gamer E aí, vocês gostaram? O que vocês acharam aí? Não deixe de escrever no canal Se inscreve aí Que realmente ajuda Tá? E outra coisa também Se você quiser configurar Para a sua tela Ele fica com a tela alta Tá? Você pode fazer Uma especialização De idealização de soft Algumas coisas assim Clica aqui Clica aqui Nas configurações Tá? Gráfico Só se você ter certeza Se você sabe Mexer Tá? Porque aqui tem lá Voo PGL Então Se você ter certeza Você mexe Se você não tiver Cara Não mexa isso Então Você tem que saber Lidar com esse negócio Então aqui Para a tela cheia Então Por aqui A tela cheia Geral Push Retorno É a exibição De tela Exibir notificações FPS Resolução Eu vou botar aqui Também mostrar velocidade Porque o FPS É sempre Legal de mostrar Tá? Então aqui Resolução de tela Hederizado Protein interior Algumas coisinhas Aqui Como então Show de bola Escala Aqui você pode Colocar algumas escalas Mas eu vou deixar Em 100% Beleza Memória Strike Bios Tanto avançado Você clica Em fechar Tá? E ali você Vê o FPS Cara Do jogo Olha Ele tá ali Naquele mediano Que os deuses Do Olimpo Estejam comigo E olha só Ele muda o joystick Tenho que fazer isso Cretos Cretos está À procura Da verdade Despertando Por muito tempo Sua fé Insana Precisava Sentir De que era Capaz Nossa Cara Que gravação Tal não poderia Suportar Os deuses Acreditavam Nele Eu sou A Titã Natureza Codinome Gaia Eu sou Um janeiro Bem bochiluca Pelo amor de Deus Abraços STR Brasil É isso aí Direitos Atragio Tradução Enigmate Estou colocando aqui Só para vocês saberem Olha O que é essa Demônios Voltem De onde saíram Vou em frente Um espartano Influencido Olha só 63 70 Dá para jogar Se você perguntar Mas tem como Melhorar um pouquinho Mais rápido Esse gráfico Vai ter que dizer Bem Aí ó Pronto Vocês podem Que vocês Podem Bom Eu vou deixar Essa aqui Para vocês Se vocês quiserem Que eu traga Mais coisa Para vocês Na parte De sistema Essas coisas Todas Eu posso trazer É a primeira vez Que eu vou Estar ali Esse Apeito Aqui Tá Aqui O óbvio O óbvio E o software Se você voltar Olha só Se for óbvio E for no soft Você não vai conseguir Rodar Aqui Gráficos Aqui ó De novo A Vucon Agora A Pentente Pensa Boa Aqui ó Tá Me surpreendeu Bom galera Esse foi mais um vídeo Espero que vocês tenham gostado Se inscreva no canal E tá aí Para vocês Fui Tchau Tchau